Ainda vamos aprender a tocar Quantos partinhos da moça nova Integrarem a esquadra revolucionária Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos tocar moça nova Ainda vamos aprender a tocar Quantos partinhos da moça nova Integrarem a esquadra revolucionária Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos tocar moça nova Quando a garota de Ipanema Vestir o macacão e ir pra fábrica Produzir tratones para o campesinato E ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar, ainda vamos tocar a bosta nova Ainda vamos aprender a tocar.